Reversão versus sete goleiros! Aêêêêê! A gente tem um quadro maravilhoso aqui que a gente vai ver até onde o ser humano é capaz de fazer gol contra vários goleiros. Foi um, foi dois, foi... Um é fácil, né? Não é fácil. E agora são sete. E vocês pediram, eu tô de volta. Ninguém pediu. Ninguém pediu! Mas pode fazer uma pergunta honesta? Você é treinador Pokémon? Por que você tá de mochila, mano? Ah, eu vim mostrar o nosso troféu meu. Peraí, peraí, peraí. Eu quero só sua voz nesse momento. Recentemente fui vice-campeão brasileiro. É da categoria Men's Physique e Bodybuilder Classic. E vim mostrar o nosso troféu e minhas medalhas. Agradecer primeiramente a Deus e agradecer a todos vocês que me seguiram lá, falando que é meu fã. Gente, eu que sou fã de vocês, sou grátis no total ao Igor, ao Reversão e todo mundo. Tô mostrando o troféu aí. Esse aqui é de top 3. Mas não era top 2? Calma. Ó, esse aqui é o troféu de Bodybuilder. Até 75kg, fui top 3. Ó, esse aqui é a minha medalha. Caralho. Top 2 Classic Junior. Graças a Deus aí. E logo, logo vai ver o top 1, hein? Treinar pro ano que vem e ganhar o top 1. Porque eu tô no foco, tô no objetivo aí. Ele é o cara que mais sabe vender o peixe dele. Mas, cara, quantas competições você fez, viado? Várias. Vamos chegar aqui numa conclusão de que você não é goleiro. É, ué. Quantas medalhas, quantos troféus... Não, tô sendo sincero. Quantas medalhas e quantos troféus de goleiro você tem? Troféu de goleiro nenhum. E medalha? A medalha tem 1 a 7. E de fisiculturismo. Só que já mostrou 10. É. Então você tá largando os campos. Não, tô largando. Tipo, os caras é tipo, mas é bodybuild e é goleiro. Eu sou os dois. Então mostra lá suas habilidades no gol. Parecendo um kiwi de maquiagem. Caramba, o bolo. Olha, toma, toma. Essa foi difícil, meu. Vamos ver se é meio fizique. Vai lá, Igor, vai lá, Igor. É goleiro ou fisiculturista? Esse é o quadro que a gente tá fazendo aqui no início. Vamos ver, até o momento é fisiculturista. Tá pronto? Pronto. Tá aberto aqui, ó. Ele foi? Foi, eu acho que foi. Ele deu escanteio. Saiu o esquema de aposta, hein? Já voltando a falar com você, você é o craque do vídeo. Mas antes, tem pessoas novas aqui pra gente conhecer. Você é a primeira vez que tá aqui no vídeo? É a primeira vez, sim. Qual que é o seu nome? Vinicius Gouveia. Quantos anos? 19. Veio pra vencer? Vim, vim. Ele parece uma caneca, né? Ele parece uma caneca, ele é meio quadrado, ele tem uma alça aqui. Agora pega uma bola dele lá, cala a boca dele, vai lá. Ô, louco. Ô, Gouveia! O Gouveia não tá aquecido, não tá aquecido. Primeira vez aqui no vídeo também? Primeira vez aqui também. Me chamou Victor Nunes, ou Bolívia, como preferirem. Bom que ele mesmo já se zoou, pra o sarro ficar quieto. O que eu faço pra ganhar minha vida é ser motoboy. Motoboy. Mas o que eu sou bom mesmo... Ixi, motoboy? É igual motoboy. Só que tem que ligar 15 minutos antes de chegar em casa. Ligo pra minha mulher. Amor, tô chegando. Você quer alguma coisa da padaria? É igual o Covid, só tem quem sabe. E aí é o motoboy. Motoboy. O que eu faço pra sustentar minha família, pra sustentar meu filho, é ser motoboy. Motoboy. Mas o que eu sou bom mesmo é ser goleiro. Então mostra lá, pelo amor de Deus. Vai lá, Baraka, chutar. Vai lá, vamos ver. No maior desgosto. Ele tá triste. Aí eu chute, né, infelizmente. Você já jogou na linha na sua vida? Tem uns 7 gols na carreira. Vai, chuta agora. Segura o troféu. Segura o troféu. Agora vai. O pessoal me zoa, frango, pá. Mas depois que você começa a fazer academia, muita musculação, você perde a mobilidade. Você não consegue mais coçar as costas aqui. O goleiro precisa coçar as costas, pá? Não. Independente, sendo bom ou ruim, você é um talento, o nosso goleiro carisma. Sabe o que você ganhou? Troféu de ouro de carisma do Reversal. Você é um dos caras que a gente quer estar sempre aqui, porque isso é muito da hora, mano. E o público ama você. Eu agradeço a vocês por sempre me chamarem e me convidarem. E me marque lá no Instagram da Grupo. Olha lá, lá vai a banda. Ele quer porque quer um patrocínio. Se Deus quiser um dia, eu vou conseguir o patrocínio da Grupo. O boite é que eu nunca desistir. Sempre tentar e correr atrás dos seus objetivos. E vambora. Tá bom, pode vir, pode vir. Vai lá, Gui, testa o motoboy. Vai lá, Gui. Você falou que é goleiro, passou sem tapar. Ô, sua família tá passando fome, hein? Temos ele. Só os baixinhos hoje aqui. Você é um anão alto, né? É um anão alto, mais ou menos isso. Todo mundo fala que eu sou o anão mais alto da face da terra. Meu nome é Douglas. O seu irmão do Gilmar? É seu irmão, Gilmar? Vem cá. O irmão do Gilmar. Não, chega aí, Gilmar. O Gilmar já é nosso goleiro aqui. Encontrou a família. É o meu parente. A gente tava perdido. É que o Gilmar fez rinoplastia. De resto é igual. Meu nome é Douglas. Sou goleiro mais ou menos, né? A gente tenta brincar um pouquinho aí. Vai lá mostrar o seu talento. Aê, Debele. Já vem. Já vem e simbora. Deixa o Gilmar também chutar no irmão. Pediu pro irmão chutar. Lá vai, Gilmar. Lá vai, Gilmar na bomba. Preparou. O nosso deputado federal. Vai, Sarro. Hoje eu tô em 100%, hein? Aí temos o Chavinho, que já é conhecido. A gente já sabe que é bom goleiro. Tá bonito, caralho. O que você mudou? Corteu o cabelo. Tá da hora, tá da hora. É, gostou? Hoje eu tô meio... Tá bonitão. Tá sexy. Continua com o cara de leve. Não, ele tá sexy. Tem moleque igual dos caras com o cara de moça. É, não dá pra mostrar a linha. Minha namorada gosta, hein? Aí, ó. Tá bonitinho mesmo, não tá? Olha que legal. E também tem o Gilmar, que tá sempre aqui no canal. Então, vamos testar vocês também. Quem vai primeiro? Tá no seu, né? E hoje você tá... Tá mal, né, velho? Não veio, não? Gilmar! No cantinho, o Gilmar tá... Não, o Gilmar tá bem. Vai lá, Chavinho. Estamos todos... Os caras são bons, né, barato? Me siga lá no Instagram. Ele é muito bom. Qual mais comando que você tem aí? Apertar o botão, o que você fala? O cara entra em iniciante na UJF e sai um goleiro avançado, profissional. Quanto tempo você tá lá na academia mesmo? Cinco anos. Tá na avançada, velho. Imagina como ele era antes. Eu tenho mensagens tão salvas no meu WhatsApp. Esse cara aqui, pessoal mandando mensagem falando pra mim assim, não. Outro dia eu fui pedir foto com o Barack, o Barack falou assim, não, cara. E você vai se apoiar na minha imagem, eu não quero isso. Mentira. Mentira! Eu falo em rede nacional aqui. Redacional. Eu falo em rede nacional aqui. Se um dia Deus me permitir eu ficar famoso mesmo, eu vou ajudar todo mundo, mano. Como? Como? Ajudar como? Ah, dou a cita básica pra família que precisa, tá ligado? Porque a meta é essa, mano. Ajudar todo mundo e ser humilde, mano. Vamos pro vídeo. Dá um like. Se inscreva no canal. Reversão contra os sete goleiros. Pode ir o sete pro gol. Ô, o Baraka tá... Ô, o Espada, você tá deixando aqui, Baraka? Fecha um pouquinho mais... Aqui é a mão. Aqui é a mão. Vai, o primeiro chute, eles estão brigando entre eles, o problema é deles, não o meu. Vou te dar o segredo. É chutar em um, que ele vai tentar desviar em um e vai foder todos os outros. No último, foi o Dembélé que chutou, pegou no pezinho do Baraka, desviou e entrou. Não adianta querer mirar no ângulo. É um dedão praticamente no meio. Nossa! Au, au, au! Cadê o gol? Gilmar, tá voando! Tô muito triste. Esse é um vídeo que eu não vou chutar. Eu fiz uma cirurgia no meu nariz. Bem pequena, inclusive, a cirurgia. Entrou três escavadores aqui. Eles tiraram na mão. Mas eu fiz a cirurgia, eu não posso fazer esforço. Então, nesse vídeo, eu não vou conseguir chutar, tá? Me perdoem. Mas dá um like mesmo assim. Rebote! Ah, mano. Perdemos todas as bolas já. E aí, Gui, muita trebolona? Sempre. Baixar um pouquinho. Mais uma, rebote! Ah, isso foi mentira. Isso foi montado. Artificial. Não, isso. Ah, ele é inteligência artificial. Ele não existe. Faz o seu cadastro e o código REVERSÃO. Apostar pode fazer você perder dinheiro. Então, tenha muita responsabilidade. O site é somente para maiores de 18 anos. E aqui na JohnBet, você pode depositar e retirar via Pix. Tem suporte 24 horas. JohnBet! Tá mal, hein, pai? Defendeu de cara. Pegou na boca. Bote, um, um, pra gente. O Dembélé, tá o sumidor, tá com tempo. Já já apareço e vou gritar na tua orelha. Lembrando que é sempre o Dembélé que faz o gol nesses vídeos. Nossa! Vou fazer uma massagem. Vou fazer uma massagem. Ixi! Eu vou dar um dedão. Caramba, vai vir muito forte. Cuidado, hein, galera. Vocês vão se machucar agora. Puxa vida, vai lá. Eu vou dar um dedão. Deixa. Vem, vem, vem. Que dito. Eu vou dar um chute. O Júlio me confundiu. O Júlio me confundiu. Caramba, tosse de Pug. Quem que deu essa tosse? Foi você? Essa tosse tem que entrar no áudio da câmera de cima. Mano, fiado. Você é tuberculhosa, hein. Tuberculhosa o quê? Tuberculhosa. Vai, ó, agulhinha. Mano, quase quebrou o pé. Você tá acabando com o Gilmar. O Baraka não tá com a sobrancelha dos Angry Birds? Não dá. Foz de bodybuilder deitado. Foz de bodybuilder. Tá bom, bais. Isso, vai, vai. Sustenta, sustenta. Deitado, ele levanta. Isso, pô de quadro. Vai, vai. Isso, vai. Vai, agora. Sustenta, bora. Sustenta. Ah, mano. Fui, viado. Fica, ô. Na frente? Na frente, ou é isso? Hã? Fica, ô, na frente. Ai. Gol! 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 Eu tô bem pra caramba. Você aprendeu a chutar com quem? Não. Eu gostei, eu gostei. Vai entrar com o Pi, mas eu gostei, eu gostei. Foi gol, beleza. Mas vai ter gente que vai comentar e vai falar, ah, mas os goleiros estavam zoando, estavam um em cima do outro, então vamos seguir. Vamos seguir. Vamos tentar fazer esse gol aí com os sete em pé. É, seriedade. Já vai direto. Agora eu quero é vir. Agora eu quero é vir. Agora eu quero é vir. Vai, isso. Sustenta. Tirou a camisa, hein? Ui, a cara... Mano, você pegou no susto, é assim, Igor? Eu quero ver qual foi a sua pose, a sua apresentação de terceiro lugar. O nome das mulheres. Paraca. É o Come do Rock lá, né? Como, qual a música? É o Come, esqueci. É o Come? Quem roqueiro que canta a música é o Come? Não, não sei. Welcome. É, o Welcome. Ah, tá. É isso, mano. Welcome to the jungle. We got to find games. We got 11, 10, 1. But we know the games for you. People that can find whatever you, baby. If you cut some money over there, we cut some jungle. Mas eu vou deixar aqui registrado. Paulo Destrinho, ele vai ver esse vídeo. Meu sonho tem lá com você um dia, irmão. Olha, no ano que vem, eu vou pegar o topinho, hein? Tá bizarro. O cara é o letreiro, mano. Só um segundo, volta, 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 volta. O Instagram, você não falou? Paulino, com dois O, barra, baraca. Me sigam lá. E a meta é chegar a 20 mil seguidor. Até mais. Depende de vocês. Vocês são minha motivação pra continuar nessa luta, nesse sonho de ser um influencer digital, um youtuber. E vamos pra cima. Bota o arroba e vai escrevendo tudo o que ele falou. Aí você deu trabalho pra ele. Tudo. Tudo, tudo. E tampando a tela inteira, assim, ó. Falou. Baraca, baraca. Bota o arroba e vai ser. Eu não fui, eu não fui, eu não fui. Ai, mano. Ai, mano. É a família de goleiro aqui, pô. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Caramba. Eu tenho uma denúncia, seu Júlio Conselheiro. Esse cara fez de propósito pra ter o vídeo com oito goleiros e ele veio de novo no canal Fala do Mestre Osmar Santos. No vídeo anterior, pegou no seu pé e foi gol. Nessa aqui, você não fez nada. Sempre eu, mano. Sempre eu. Ouve o que eu tô falando, irmão. Sempre eu, sempre eu, sempre eu, sempre eu. Fala, pode falar. Não vou repetir. Anterior. Anterior foi culpa minha. E essa foi culpa minha? Você nem errou na bala, eu não acho que foi culpa sua. Não, essa foi culpa minha também. Mas eu fiz de propósito pra ter o vídeo do outro goleiro. É verdade? Com certeza. Tá namorando? Não, no momento não. Então aproveita que tem um monte de mulher que assiste esse canal, que gosta de fisiculturista e já manda o papo pra elas, mano. Falou mulheres que querem namorar um fisiculturista, vem comigo que eu vou te ensinar a treinar. Vou te ensinar a treinar. Vou te levar pra lugares que vocês nunca imaginaram conhecer. Muito obrigado, goleiro. Pegaram demais, Gilmar. Vocês também, vocês são pequenininhos, mas vocês deram a vida. Pegaram muito, tá? Fala seu Instagram pra rapaziada. Instagram? SR Nunes. E também o nome da minha empresa, até você, Frex. A gente faz frex aí pra todo São Paulo. A gente leva tudo atrás. Coisa boa. Grande, pequeno. Médio, longo, curto, fino. Pesado, fino, eu levo tudo atrás. Bom demais. Gilmar. O meu, todo mundo já sabe, ficou conhecido, né? Deputado Gilmar Bueno 372. Mais saúde pra gente. Manda seu Instagram pra rapaziada. Eu tô começando um Instagram novo agora, né? Julião, queria falar até uma coisa, que eu jogo FIFA, jogo Pro Clubs e jogo também Ultimate Team. Quero pegar você um dia. Tá bom, vou melhorar a fase. Quero jogar com você um dia. Bora. Então eu tô fazendo um Instagram novo aí. Fifeiro da Fiel, só seguir lá. E tá combinado o nosso contra. Demorou então. Vamo que vamo. Só não pode ir no Ultimate que meu time tá uma bosta. Não, eu também não. Eu parei. Você todo mundo já conhece. Fala aí. Zé Lucas Underline, goleiro. E o Eita Pontalicá, né? Já falou tudo que já vai falar, né? Posso pular você? Não, porque eles falam mais coisas. Quero deixar um motivacional. Quero deixar um motivacional pra galera que são jogadores de futebol ou ter algum sonho aí. Não desista do seu sonho. Vai atrás que você vai conseguir, porque você já é um campeão, já é um vencedor. Só a gente tá tentando de conquistar o objetivo. E me siga lá no Instagram. Me ajuda lá. Conseguiu alcançar o objetivo aí de chegar até 20 mil, 30 mil seguidores. Quanto você tem? Tô com 6 mil agora. Vai chegar. Todo mundo seguindo o Baraca agora. Paulinho com dois O, Barra Baraca. Não, sem bit. Desculpa, é a capela, é a capela. Eu mando minha rima aqui na improvisação. Mais uma vez, eu estou aqui no reversão. Aí, eu chego nessa pista. Como goleiro, eu sou um ótimo fisiculturista. Aí, eu vou chegando aqui improvisando. Nos campeonatos eu tô participando aí na improvisação. Graças a Deus eu fui lá. E se Deus quiser, ano que vem eu vou ser campeão. Aê! Muito obrigado. Fala seu Instagram pra rapaziada. Goleiro Gouveia. Goleiro Gouveia. Você também tá no YouTube com a rapaziada aí? Não, eu gravo o dia a dia de um atleta pro TikTok e pro Instagram. Eu gravo todo meu dia indo atrás do meu sonho, que é virar jogador profissional. Então segue o moleque aí, ajuda ele nesse sonho. Você que tem um time aí que tá precisando de um goleiro, tá livre? Tô livre sim. Só chama o moleque e segue aí, conteúdo top. Igor Rezende mais uma vez. Esse vídeo aqui você brilha, tá? Eu não fiz nada. A gente tava comentando ali o quanto você é bom. A galera gosta muito de você. Eu só fico sentado ali no fundo. Você é mais do que um goleiro na internet brasileira. Ah, para. É. No vídeo, a galera adora a tribuna Itaperuna. É, é sucesso. A galera adora. Nesse vídeo aqui, você é o cara que desenrola todo vídeo. Então obrigado, tá? Sempre por tá contribuindo aqui pro canal. É muito bom participar desse canal, cara. Quando você quiser chamar mais vezes, tá mostrando aí. Não, você tá fixo, pô. Ah, é verdade. Então vamos continuar entregando bom conteúdo pra vocês. Enfim, estão todos convocados a voltarem e trazer mais um goleiro. Que agora é reversão contra oito goleiros e dá muito like pra gente trazer a próxima edição. E como o Cossiello fala em todo vídeo. Jum Bet! E vamos fazer o seguinte. Tem um quadro nesse canal que chama Super Chance. E se você ganhar, você vai conhecer o Júlio Balestrin. E vai ganhar o contrato da Gruff Suplementos. Inclusive usa o meu cupom, cupom Cossiello. Lá tô igual você. Usa o cupom Cossiello lá no site da Gruff Suplementos. A gente vai criar essa série. Se você estiver até aqui, comenta. I love o Baraka. Baraquinha. Como os caras me chamam. Ó, Baraquinhas. Comentem aí pra gente trazer o Baraka mais vezes aqui. Rumo ao Gruff Suplementos. Vamos pra cima. E vambora. E vambora, vambora. Então vambora. Tchau, gente. Dá um like.